Riane, tudo bem? Tudo bem! A gente se conhece há tanto tempo, mas eu acho que eu nunca entrevistei você, Riane. É uma situação bem constrangedora. Mas, ó, então, ó, já estamos todo mundo em casa, então não precisa ficar de nervosismo, né? Ô, Riane, você canta desde sempre e quem olha pra você cantando e, né, te acompanhando já há muito tempo, deve pensar assim, a Riane veio de uma família muito musical, pai e mãe deviam cantar, e não é bem assim, né? Não. Seu pai canta um pouco, assim, sua mãe menos, mas sempre o que aconteceu foi um incentivo muito grande deles pra que vocês cantassem em casa, né? Sim, exatamente isso. Filha de pastor, vive em igreja, né, participa de todas as atividades possíveis. Todas! E meus pais sempre estimularam muito isso em casa, né? Eu sempre usarei piano, eu era bem musical, né, quando criança. E a minha mãe sempre incentivou muito, ela me colocava na aula de piano, me colocava pra fazer teoria, musicalização, eu lembro, assim, claramente, assim, desses momentos, como eram marcantes pra mim, sabe? E desde cedo participei de conjunto musical, integração júnior, então... Então, eu tenho uma história aqui que é o seguinte, diz que você canta desde os quatro anos, mais ou menos. Nessa época, inclusive, aí, nessa época de integração júnior, você ganhava um microfone que, na verdade, tava desligado, ele não tava ligado na mesa de sol. Ele não tinha o fio. E você achava... Não era um microfone sem fio, era um microfone com fio... Que não tinha fio. Que não tinha fio. E você achava que você tava cantando. Achava, claramente. Eu tenho até foto, até hoje, assim, daquela situação, todo mundo com um fio e eu sem o fio. Mas, depois de um tempo, aí você ganhou um microfone com fio mesmo. Ganhei. Cantava lá no Integração Júnior. E eu acho que foi no Integração Júnior que você gravou a primeira vez, não foi? Foi. Foi a minha primeira participação musical, assim, em um CD, foi na Integração Júnior. E teve vários momentos, você gravou um disco, né, com a Integração, você gravou um solo com o Fernando Iglesias? Sim, sim, um solo, nossa, era na época, foi assim, porque eu, Riane, cantando com o Fernando Iglesias, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal. Mas quantos anos você tinha nessa época? Acho que eu tinha oito. E você tinha essa noção, assim, eu tô cantando com o Fernando? Tinha, tinha porque meus pais, a vida inteira, assim, ouviam em casa e tudo. O que eu escutava era isso, né? Então, pra mim, era uma emoção muito grande participar. Inclusive, a gente ganhou um prêmio de, eu ganhei um prêmio de cantora Mirim com essa música com o Pastor Fernando. Ah, é? Que legal! Ô, Riane, aí, depois disso, você foi tendo um desenvolvimento da tua carreira musical, né? Você entrou no Coral Jovem do Iaspi, aí começou a cantar no Tom de Vida, depois do Tom de Vida, teve a mudança do Lineu. Veio pro Iaspi. E você começou a cantar no Novo Tom? Foi. Na verdade, assim, eu comecei com ele no Tom de Vida, então, quando ele falou, olha, eu tô indo pra outro colégio, eu queria saber se você não poderia, eu quero começar um projeto novo lá. E aí, eu quero saber se você não quer me acompanhar. Foi dois mil isso? Foi dois mil, dois mil. Então, são 17 anos de novo Tom. 17 anos. Novo Tom e aí, desde 97, no Tom de Vida. Então, no total, são 20 anos. 20 anos de Lineu. De Lineu. Na, 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 te guiando musicalmente. Lineu na... Na veia. Na veia. E eu imagino que essa relação tenha sido uma relação que frutificou não só musicalmente, mas acaba tendo um apadrinhamento, né? O Lineu acabou se tornando muito teu amigo e também do Edson, né? Que é o teu marido. Sim, eles têm uma relação muito próxima por conta do trabalho, né? O meu marido é engenheiro de gravação e a maioria dos projetos que o Lineu faz, produz... São com o Edson. São com o Edson. Então, assim, é uma relação bem próxima e como ele me acompanhou muito cedo, assim, na adolescência e tal, então ele era meio que um pai pra mim, assim, no internato, sabe? Então, ele é uma pessoa muito especial pra mim. Bom, aí, em 2008, você lançou o teu CD solo, Eu Não Preciso Mais Sonhar, é o título. Isso, isso. É, pela gravadora Novo Tempo. Como é que foi isso? Porque você sempre cantou em coral, cantou em conjunto. Lógico que tinha um convite ou outro pra fazer uma, né, uma música solo. Participação, aham. É, mas aí tem um projeto, começar um ministério que seria solo. Tinha momentos que você olhava, assim, e falava, ué, cadê todo mundo que não tá aqui no palco? Olha, é bem difícil isso pra mim, assim, até hoje eu não me acostumei com essa ideia de cantar sozinha. É mesmo? Porque pra mim, é, assim, o fato de fazer uma harmonia, entendeu? Ter pessoas ao meu redor, você vira pro lado e tem gente do seu lado, você canta. Então, essa interação, eu, puxa, eu curto muito, muito mesmo. Então, assim, quando eu gravei o CD solo, pra mim eu falei, gente, como isso é sem graça. Ficar viajando, ir sozinha. Porque às vezes eu viajava até sozinha. Assim, no início eu falei que era uma condição, eu só sairia se o Edson fosse comigo, né, a gente tinha casado, fazia, acho que dois anos. Então, assim, ele sempre, na maioria das vezes ele conseguia comigo, mas algumas vezes não. Então, era, assim, um momento bem sozinho. E eu admiro muito, muito mesmo, assim, quem canta, tipo, a Laura, que viaja muito sozinha. Nossa, eu falo, acho que eu já falei pra ela, assim, que é uma questão, assim, de você se dedicar muito, assim, pra obra de Deus. Não que eu não faça isso, mas é uma coisa que eu não tô acostumada, habituada. Então, não é tão natural pra mim, sabe? Tá, mas 2008 você lançou. Aham. Estamos aí em 2017. É por isso? Você não quer sentir essa solidão mais? Só quer fazer trabalho em grupo? Cadê um novo CD? Ah, gente, que engraçado. Então, na verdade, assim, eu, é, a vida, o meu trabalho, ele ocupa hoje uma parte muito grande da minha vida. E eu gosto muito, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou produtora de vídeo, você sabe? Então, assim, é, você manter uma agenda de fim de semana cheia e um trabalho intenso, como é o de produção, é bem difícil. E, assim, eu, diversas vezes eu chegava, meu pai, tô exausta, 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 entendeu? Então, é, aí eu fui priorizando, como eu gosto mais de cantar em grupo, eu fui priorizando mais esse lado de cantar no novo tom, que é, né, desde sempre, entendeu? Então, aí depois a Isabela, eu engravidei, a Isabela nasceu, aí a coisa fica um pouco pior, porque você não consegue muito, assim, fazer tudo que você gostaria, né? Mas, ó, nós tivemos informações que, que quando você gravou o teu primeiro CD, você tava casada há dois anos, e aí você morava em Nova Odessa, um abraço pra Nova Odessa, você morava em Nova Odessa, que é no interior de São Paulo, você trabalhava em Vinhedo, era uma hora de viagem, você fazia essa viagem todos os dias, saia às seis da manhã de casa, chegava às oito da noite, e no meio de tudo isso, você gravou o teu CD. Então, rotina complicada nunca foi também um grande problema pra você, né? Então, mas é, olha, eu vou falar, eram muitas situações muito difíceis, porque, assim, diversas vezes, eu saía do meu trabalho sexta-feira, eu ia direto pro aeroporto, que meu trabalho ficava bem próximo de Viracopos, eu ia direto pro aeroporto, eu chegava, às vezes, segunda-feira de madrugada, ia direto, voltava pro trabalho. Então, assim, era uma rotina muito, muito cansativa. Mas agora você também é mãe, tem a Isabela, tem dois aninhos a Isabela, né? Dois, dois. Então, agora também, deixar a Isabela... E olha que engraçado isso, eu achava que eu ia ser uma mãe super desencanada, de levá-la pra tudo quanto é lugar, comer qualquer coisa, ir dormir, o horário que eu fosse dormir, e não é assim. É assim, eu sou completamente oposto disso. Eu quero que ela esteja na rotininha dela, que ela esteja no conforto. Então, assim, é até complicado, porque, por exemplo, eu converso com a Sonete, com o Lani, que, assim, levaram filhos pra viajar desde bebezinho, três, quatro meses. Eu não consigo muito, e tem gente que tira isso de letra, mas eu fico com muita dó, mas muita dó, entendeu? Então, assim, eu, aí eu, como esse momento coincidiu com esse cansaço físico e emocional, aí eu falei, não, então vamos dar uma paradinha, e aí depois a gente vai retomando. E ainda assim eu continuei com o Novo Tom. Mas tem planos de ter um CD solo novo? Tenho, tenho. Então, eu, quem sabe, né, esse ano, no segundo semestre, a gente comece a pensar isso. Na verdade, eu já tô tentando pensar nisso, tem que essa semana começar a conversar aí com o pessoal. Olha, então tá bom. A pressão, né? Já que tá falando aqui na entrevista, vamos começar a colocar em prática, né? Você conversou um pouco aqui, falou várias vezes sobre esse teu lado profissional fora a música. Tem muita gente que olha pra você, te vê nas redes sociais e tal, pensa, Riane é cantora. Não é só isso, né? Você é formada em publicidade e propaganda, trabalha aqui no Naspe Engenheiro Coelho, que é onde a gente tá gravando aqui, como produtora de vídeo, vocês têm várias produções especiais que acontecem aqui e você é produtora. E é muito legal ver que você tem essas duas frentes de trabalho, né? Você gosta muito também dessa tua atuação profissional fora da música. Sim, eu sou extremamente realizada, eu, desde assim que eu fiz publicidade, eu fiz publicidade porque eu vim com o Lineu. Então assim, era uma coisa que eu, eu nunca fui assim, ah, eu amo fazer isso, nunca tive essa relação com nenhuma profissão. Então assim, quando eu comecei a fazer publicidade, era uma coisa assim, será? Será que é isso mesmo? Fiquei em dúvida se eu fazia música ou não, mas publicidade tinha mais a ver comigo, apesar de eu gostar muito de música. Mas você trabalhou com designer um tempinho também, né? Então, eu cheguei aqui no Naspe, eu fui ser diretora de arte da agência Zoom, que era uma agência interna de publicidade aqui do Naspe. E depois de, acho que eu trabalhei, sei lá, uns dois anos nisso e depois eu fui trabalhar com produção, que foi assim, onde eu me achei muito, apesar de amar essa parte de direção de arte também. Então, eu sou muito apaixonada, assim, pelo que eu faço, muito mesmo. Vamos falar de uma outra paixão sua? Sim. Atividade física. Correr, você ama correr. E correu 42 quilômetros na última Maratona de São Paulo. Sim. Quer dizer que as pessoas, elas sobrevivem depois de 42 quilômetros. Sobrevivem. Eu tenho, assim, essa paixão que é, pra mim, corrida é terapia, sabe? Se eu tô com um problema, eu coloco meu tênis e corro e ela descarrega, sabe? Libera, né? É muito bom. Ô, Riane, agora você é uma pessoa metódica? Você é uma pessoa, assim, toda detalhista? Eu não me acho. Detalhista? Ah, eu acho que sim, né? Eu gosto muito de, por exemplo, eu ajudo muito, assim, minhas amigas na questão de festinha, de aniversário e tal. Então, assim, tudo que é manual, essa coisa de... Detalhezinho. É, eu gosto, eu acho legal. Mas não sou metódica. Porque, assim, você tava falando do seu momento mãe com a Isabela, né? Que tudo precisa ser na hora e tal. Aí eu tenho informação aqui também, que uma outra área que você gosta muito é de cozinhar. Ah! E aí diz que é o seguinte, você vai fazer uma pizza? Não é assim, foi lá, comprou uma massa, colocou as coisas ali e foi pro forno. Não. Você tem que fazer a massa. Ah, gente. É, fazer a massa mesmo. Tem que fazer o molho de tomate de verdade. Aí você coloca tudo em cima da pizza, aí ela vai pro forno. Então, assim, é uma culinária, mas é uma culinária profunda. Não é uma coisa que foi ali no mercado e descongelou. Não, então, eu acho muito gostoso, assim, essa coisa de você preparar do zero, sabe? Sei. Eu tenho uma amiga que ela fala, ah, eu fiz uma massa deliciosa. Aí você já fica com vontade de fazer porque é mais gostoso, né? É, não, é diferente. Não é? Um molho fresquinho. É. Então, é assim, não é meu forte cozinha. Você não faz isso sempre. Não faz até porque eu não tenho tempo, sabe? Mas quando eu tenho, aí eu gosto de fazer um pratinho assim bem gostoso e tal. Riane, olha só, a conversa tá muito boa, mas eu vou ter que lembrar um momento difícil agora da sua vida. Ai. Tá preparada? Atenção pra narrativa. Fórmula 1, Felipe Massa perde o título. O que que isso te lembra? Gente, eu quase tive um treco. Riane, você gosta de Fórmula 1? Ai, que engraçado. O que é isso, Magritte? Como é que você traz esse assunto aqui? Minha filha, a gente sabe de coisas aqui que você nem imagina. Então, mas sabe o que é engraçado? Depois que ele passou esse momento, aí eu peguei meio birra, assim. Entendi. Porque eu falei, gente, mentira, como pode? E foi assim, uma... Nossa, foi muito. Esse aqui, eu não entendo nada de esporte. Esse aqui foi aquele momento que ele teve que dar a preferência? Ah, é que sim, eu não vou lembrar de toda a cena. É, porque eu tenho, assim, dificuldade de realmente lembrar detalhes das coisas. Isso que eu tô falando foi Rubinho Barrichello, já tô confundindo todo mundo. Tá tudo certo. Não, mas ele tava, era assim, ele tava quase ganhando o campeonato. Quase, assim. Entendi. Quase, tava assim, nas últimas voltas. Acho que era na última volta. Aí, se eu não me engano, o Hamilton, é... E ele tava com video meio ruim. Eu não vou lembrar detalhes, assim, porque já faz tempo também. E aí o... Mas você ficou mal? Eu chorei, eu fiquei muito mal. Poxa vida. Não, mas assim, foi muito emocionante. No dia, assim, na hora, foi muito emocionante. Eu não vim me achando louca, não. Não, é que eu só... Fórmula 1 pra mim são só barulhos. Não, então, mas foi... Acho que foram uns três anos, assim, que eu fiquei muito, muito... Ligada. É, ligada nesse assunto aí. E aí hoje eu meio que perdi a graça, porque o massa não desenvolve nunca, coitado. Entendi. E o negócio não acontece aí, Flá. Que legal, Riane. É muito interessante. Você tem várias áreas diferentes, assim, que você gosta. Muito legal. Ó, a gente tem um quadro aqui que chama Trilha Sonora da Minha Vida. Então eu vou falar um momento da sua vida e você tem que cantar um trechinho. Um trechinho, assim, de que música te vem na memória desse período. Tá bom? 17 anos de Novo Tom. Que música que mais te vem à memória quando você pensa em Novo Tom? 17 anos? Em toda a história? Toda a história do Novo Tom. Ai, tem tantas... É que é essa música que eu canto, assim, agora recentemente, que é a mais nova do CD Justificado. É uma música que diz muito ao meu coração. Muito mesmo. Então, acho que essa pode resumir essa fase da minha vida. que é justificado, é ser declarado, justo embora eu não seja. Vai? É... Maternidade. Ah, é uma música que a gente não sentiu. Tibum, jogaram zonas no mar. Ah, o que que é que vocês costumam ouvir? Nossa, é essa daqui que eu vou cantar agora. Gente, essa música é a minha filha. Na verdade, assim, graças a Deus, ela deu uma leve paradinha com essa música. Entendi. Porque eu não aguentava mais. Criança é assim, pega uma e vai, né? Eu amo a gente acessar, mas, gente, é demais, é impressionante. Ficou assim, juro, uns seis meses, assim, todos os dias, várias vezes ao dia. Que é... Eu imagino a Dão dando no meus animais. Eita! Ah, eu não sei. A última agora. A Riane de hoje. Difícil essa, hein? Mas que música você acha que representa esse momento que você tá vivendo? Não que represente, mas, assim, que eu tenho cantado muito essa música, que é uma música do Pedro Valencia, do CD Novo, do Vogal Livre. Eu vou chegar Ainda que meu barco quebre Eu me lançarei no mar Eu deixo para trás o que ficar Só quero chegar Não tem onda que vai me impedir Eu vou chegar Cara, essa música é linda mesmo. Sensacional. Sensacional. Música linda. Riane, muito obrigado por ter conversado com a gente. Nem doeu. Nem doeu, tá vendo? Foi tranquilo. Agora, olha, eu espero sinceramente que você consiga fazer o seu projeto, tá? Investe, investe um tempo aí, porque eu acho que... Mas sabe o que é engraçado? É muito difícil você investir tempo, porque, assim, são tantas áreas da nossa vida que a gente atua, que quando você pega assim e fala, nossa, eu tenho que dedicar tempo pra isso, e aí, é difícil você... Não, e quem não tá acostumado pode achar que seja simples, mas não é. É simples, não, é muito complexo. Cada etapa, né? Escolher um repertório... É, e tem que ser uma coisa que diz o que o seu coração quer dizer, sabe? Então, não é fácil. Mas a sua voz faz falta, e, assim, tem muita gente que canta suas músicas na igreja, a gente vai na igreja e tem gente cantando do teu CD solo lá de 2008, então tá na hora de renovar o repertório de todas essas pessoas, inclusive, viu? Que ótimo. Obrigado, Riane, que Deus continue te abençoando. Valeu, eu que agradeço, foi uma delícia falar contigo. Sempre muito bom. Valeu. Tchau. Tchau.